Um homem que estava foragido da justiça, ele foi preso no bairro Santo Terezinho, governador Valadares. A prisão foi registrada durante a operação Mateus 5-9. A Alessandra Garcia está de volta para contar para a gente aí dessa prisão de um foragido, né Alessandra? É isso, Nico. É isso, Nico. Mais uma ação importante da Polícia Militar de Combate à Criminalidade aqui em governador Valadares por meio dessa operação a Mateus 5-9. E dessa vez o foco foi o bairro Santa Terezinha. A polícia recebeu denúncias de que um foragido da justiça estaria em um local conhecido como Campo do Cruzeirinho. Imediatamente então os policiais seguiram, montaram a operação, seguiram para essa localidade e conseguiram prender esse suspeito. Ele estava na rua, conhecida ali como Rua Porto Alegre. Esse homem então, os policiais fizeram lá a investigação e viram que realmente era esse homem. Ele então foi encaminhado para a Delegacia, Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Militar não informou qual seria o motivo dessa investigação, do porquê, qual crime que ele é aí investigado. Volto com você, Nico. Obrigado por sua informação aqui, Alessandra.